Olá amigos, quem fala é o professor Robson Vamonti e dando continuidade aí no nosso curso de Ubuntu, agora vou fazer uma instalação em dual boot. Para isso eu vou estar utilizando uma máquina virtual com Windows 7 e vou estar instalando junto também aí o Ubuntu Desktop. Vou vir aqui na minha máquina virtual, no meu VirtualBox, e eu já tenho aqui uma máquina instalada do Windows 7 e eu vou preparar ela para o dual boot. Primeiro, é uma máquina que também já está aí com 2 GB, o HD dessa máquina eu deixei um pouquinho grande, 25 GB, para quê? Para eu poder dividir esse HD e instalar dois sistemas operacionais ao mesmo tempo. Vou ser bem transparente com vocês, pessoal, hoje o dual boot não é mais utilizado. Devido aos hardwares de hoje, processadores, memória e HD têm um desempenho bom, não há mais a necessidade de você ficar desligando um sistema para poder ligar o outro. Se você quer testar o Linux, faça o quê? Crie uma máquina virtual. Ou se não, o que a gente indica, né? Utiliza o Linux como máquina, como eu aqui, meu Linux Mint, e você quer usar o Windows, instala a máquina virtual. Lógico, esse cenário não funciona para jogo. Aí é uma outra discussão. Mas vamos lá. O Windows 7, vou iniciar. Vou minimizar essa parte daqui. Ok. Vamos esperar aqui nossa máquina inicializar. Já estamos aqui com o nosso Windows 7 estartado. Eu tenho aqui o usuário Valmont. Vou selecionar ele. Vou digitar a senha para esse usuário. Ok. Pronto. Máquina estartada. Aqui, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar mexendo na parte de disco. Para isso, eu tenho aqui os meus ícones, meu computador. Vou selecionar. Botão direito. E vou na opção gerenciar. No gerenciador do computador, nós vamos aqui em gerenciamento de disco. Pronto. No gerenciamento de disco, eu tenho aqui minhas duas partições. A partição reservada pelo sistema e a partição C. O C da minha máquina está ocupando todo o meu disco. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a opção de split, ou diminuir o tamanho da partição. Para isso, eu vou clicar com o botão direito sobre a partição. E vou pegar a opção diminuir volume. Vamos aguardar ele calcular o espaço disponível. Pronto. Calculou aqui o espaço disponível. Ele vai agora diminuir para 12 GB, mais ou menos, ou 12.000 MB. Vou deixar o padrão aqui. Eu poderia aumentar ou diminuir. Vou clicar aqui em diminuir. Ok. Agora, eu tenho aqui um espaço não particionado de mais ou menos 12 GB. Vai ser nesse espaço aqui que eu vou estar instalando o meu Linux. Então, eu vou fechar essa parte aqui. Já vou colocar o CD do próprio Ubuntu. Então, eu vou vir aqui em dispositivos, dispositivos de CD. E vou pegar aqui o Ubuntu. E nós vamos fazer o quê? O procedimento agora de reinicializar a nossa máquina e começar agora a instalação. Vamos lá? Vou desligar aqui a máquina e vou reiniciar. Ali ele já tinha mostrado uma telinha que é do próprio executável do Ubuntu. Eu poderia fazer a instalação por lá. Mas é aconselhado você fazer a instalação dele pelo próprio boot, pessoal. Pronto. Máquina inicializada. Vamos lá. Já vou colocar aqui a linguagem português Brasil. Vou pedir para instalar o Ubuntu agora. Já temos aí os três pré-requisitos. Ok. Vamos baixar e instalar os programas e terceiros agora. Continuar. Agora nós temos aqui mais duas opções. Primeiro, instalar o Ubuntu ao lado do Windows. Então, ele vai trabalhar com os dois ao mesmo tempo. Ou, se não, substituir o Windows 7 pelo Ubuntu. Tem que tomar cuidado que ele vai apagar todos os programas, documentos, fotos e qualquer aplicativo. Então, aqui é só tomar cuidado. Eu vou pegar essa opção aqui. Instalar o Ubuntu ao lado do Windows para ele criar o Dual Boot. Então, instalar agora. Ok. Estamos aí, ó. Nossas configurações de São Paulo. Perfeito. Continuar. Nosso teclado, como sempre. Vou checar aqui, ó. As teclas principais dele, né. Principalmente a parte de acentuação também, que eu posso estar verificando. Perfeito. Continuar. Meu usuário. De novo. Vamos lá. VAMOND. VAMOND. Uma senha aqui padrão. Ok. E solicitar a minha senha para entrar. Perfeito. Continuar. Pronto, pessoal. Agora, vamos aguardar aqui o término da instalação. Ok, pessoal. Concluímos aqui a nossa instalação. Vou reiniciar agora. Pronto. Ele vai reiniciar a máquina e vai fazer o procedimento padrão aqui. Pedir para eu pressionar ENTER para desmontar o CD e remover. Vou dar uma ENTER. E pronto. Vou mexer rápido aqui no meu teclado, setinhas para cima e para baixo, porque agora a gente tem uma telinha interessante. Qual é essa telinha? Essa telinha é a telinha do GRUB, que é o gerenciador de inicialização do Linux. Então, agora, se eu não tivesse pressionado nada, mais ou menos depois de 5, 7 segundos, ele já ia iniciar automaticamente o Ubuntu. Só que agora eu tenho essas duas opções. O Ubuntu, várias opções aqui. Opções avançadas. A parte de teste de memória. E o Windows 7, aqui, para eu estar inicializando ele. Vou inicializar o meu Ubuntu, para concluir a sua instalação. Vou dar ENTER. Pronto. A telinha do Ubuntu já apareceu para nós. Vamos digitar a senha. Dá um ENTER. E vamos fazer aqueles dois procedimentos básicos. Primeiro, já vou instalar aqui o convidado do VirtualBox, para resolver aqui o nosso problema de visualização de drivers. Então, dispositivos, dispositivos de CD. Opa, aqui embaixo. Imagens. Já vamos instalar ele. Ok. Executar. Digitar a senha novamente. E autenticar aqui no cantinho. Pronto. Vamos aguardar ele instalar os convidados, os adicionais de convidados. Ok, pessoal. Terminamos. Vamos dar um ENTER. E rebutar a máquina. Vou clicar aqui. desligar e reiniciar. Vamos aguardar. Máquina subiu. Está vendo que aqui, 10 segundos. Aqui embaixo, no rodapé, está contando. Se você não mexer, não fazer nada em 10 segundos, o Ubuntu já vai subir por padrão. Vamos aguardar. Pronto. Já resolvido o nosso problema aqui de telinha, já? Vamos se autenticar novamente. ENTER. E fazer o procedimento padrão. Vamos verificar o disco, como que ficou. E depois, nós vamos entrar lá no Windows para verificar também. Um detalhe aqui, repara nesses amiguinhos aqui do lado, que são os nossos HDs. Automaticamente, o Ubuntu, o que ele faz? Ele já monta para nós os discos Windows. Então, o Linux consegue ler, gravar em partições NTFS. Vou clicar aqui em arquivos. Vamos reparar que eu tenho aqui, agora, essas unidades. Vamos aumentar aqui um pouquinho a nossa área, né? Então, agora, eu tenho essas unidades. Ó, o volume 14, que é o quê? É a partição Microsoft, onde está instalado aí nossos aplicativos. O reservado pelo sistema, que ele também lê, né? Que é a área reservada pela Microsoft para fazer manutenção. E o nosso computador aqui, ó. Perfeito, ó. O acesso correto dos nossos discos. Vamos procurar aqui o gerenciador de disco, né? Vamos digitar ele. Então, eu vou digitar aqui, ó. Dis. E ele já aparece aqui para mim. Já vou selecionar. Pronto. Olha o que nós temos aqui, ó. Primeira parte, duas partições criadas aí pela Microsoft, a reservada e o sistema de arquivos também. Olha onde que está montado aqui, ó, pessoal. Para eu poder acessar ela. Depois eu vou mostrar aí para vocês. Em barra mídia, barra o nome do seu usuário. Uma partição estendida e aqui, ó. Já está criado as minhas partições. A do sistema, que é a raiz. E o meu swap também. Repare que eles já foram criadas aqui outras partições, ó. A do meu Microsoft SDA1, SDA2. E depois eu fui para a estendida, criado aqui como SDA3. E depois eu comecei aqui as minhas partes lógicas. Vou fechar. Vou fechar. E aqui, ó. No meu gerenciador de discos, se eu vir nessa pastinha mídia. Vou clicar duas vezes. Tem uma pasta com o meu próprio usuário. Vou clicar duas vezes. E aqui, ó. Está criado e montado os meus discos. Tanto o Microsoft, como o meu CD que está aqui na máquina também, né. Que eu não tirei ele, né. Para eu poder desmontar essas unidades, é só eu clicar aqui, ó. Nessa setinha, que ele já faz a desmontagem automática, né. E se eu clicar em cima aqui, ó. Duas vezes, ele já monta para mim também, automaticamente, né. Então, vamos acessar a nossa Microsoft agora, para ver como que ficou, né. Vou clicar aqui e desligar e reiniciar. Vamos aguardar. Pronto. Na telinha aqui de boot, eu vou pôr a setinha para baixo, selecionar o Windows 7 e dar um Enter. E vamos aguardar o Windows inicializar. Ok. Já estamos aqui no nosso Microsoft. Vou clicar aqui no meu usuário Valmond. Vou digitar minha senha. Acessar o meu perfil. E antes de ir no gerenciador de disco, vamos lá em computador. E repara, olha. Microsoft não enxerga sistemas de arquivos Linux. Existe um software que consegue fazer isso, pessoal. Depois eu dou uma dica aí, eu passo o link para vocês testarem, né. Mas o Linux lê nativamente as partições Microsoft. Então, eu vou fechar aqui. Botão direito no meu computador. Gerenciar. Vamos lá no nosso gerenciador de disco para ver como que ficou aqui na Microsoft. Ok. Nós temos aqui, para a Microsoft o C. E eu tenho duas partições íntegras, mas que ele não consegue reconhecer que tipo de sistema de arquivos está sendo utilizado. Está vendo aqui? Não mostra para nós, né. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Nas próximas, nós vamos instalar as outras versões do Ubuntu. E obrigado a todos, hein. Até a próxima.